Janice, quer nos deixar sós? Eu preferia ficar, senhora. Eu estou mandando, Janice! Vai tranquila, mãe. Vai. Mãe, mãe, uma coisa avalaçada. Pode ficar feia, melhor você voltar. Eu não posso ir lá, minha filha. Seu pai acabou de me expulsar de lá. Coitado da Léo. Tendo que enfrentar o pai sozinha, a gente aqui sem poder fazer nada, mãe. Podemos sim, minha filha. Vamos fazer a única coisa que nos resta. Rezar e pedir pra tudo quanto é santo pra ajudar a gente a falar que aconteceu um milagre nessa sala. Vamos rezar sim, mãe, porque é só rezando pra evitar uma tragédia. Para, Regine. É desse jeito que você me deixa mais nervosa. Desculpa. Vamos fazer uma corrente, filha. Vai, vamos rezar. Sim, mãe. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha nosso o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim, na terra como no céu. Eu nunca imaginei que um dia você ia me dar tanto desgosto. O que você fez é... É amor, pai. É só isso, um grande amor. Não, é doença. É falta de vergonha na cara. É imoral. Depravada. Pai. É isso que você... Não me escuta. Eu só tô tentando te ajudar a entender o que eu sinto. Eu não preciso que ninguém me ajude a entender nada. Eu vi. Eu sei o que é safadeza. Desvio de conduta. Você precisa de fazer um tratamento. Se interna. Não fala do que não sabe, que a médica aqui sou eu. O que torna tudo muito pior ainda. Prova que é tara mesmo. Ainda mais uma doutora. Uma médica. Que estuda doença pra poder curar. Não é doença. Eu não tenho do que me curar, muito menos do que me tratar de nada. Amor, não é doença? É um sentimento. Que não se arranca do coração de ninguém, pai. Só pode ser aquela mulherzinha aqui. Não fala assim da Jane, daquela pessoa que eu amo. Eu não vou admitir que você fale assim. Eu que não vou admitir que as pessoas na rua me apontam dizendo Lá vai o pai daquela médica sapatona. Eu não acredito que você use uma palavra dessas. As que eu conheço são piores ainda. São horríveis. Como é horrível, eles têm um vício imundo. Não é vício nenhum. É minha escolha. Isso é coisa de machana mesmo. Sapata. Sapatona. Lésbica. É isso que vão te chamar na rua. Se você insiste em virar essa berração, é melhor que fique longe daqui mesmo. Portanto... Pode parar. Pode parar, velho turrão impreconceituoso. Antes que pense em me expulsar de casa, como fez com a Regininha e com o Venâncio, eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora por livre e espontânea vontade. Assim como são todas as escolhas da minha vida. Não, minha filha. Pelo amor de Deus. Não, minha filha. Por favor, não faz isso. Eu vou embora. Pelo amor de Deus. Mãe, eu vou embora porque isso não é nenhuma tragédia. Eu vou viver a minha vida como eu quero. Não, não vai. Calma. Você é sem vergonha de novo aí. E ela teme na minha frente. Para um pouco. Silêncio! É do hospital! O que que é? Um ônibus. Um ônibus caiu do viaduto? Quantos feridos? Não, claro. Eu sei que é uma emergência. Não interessa que eu estou de folga. Eu estou indo já para o hospital. Eu tenho que ir para o hospital, por isso eu não posso arrumar minhas coisas agora. Mas não se preocupe que eu não vou dormir na sua casa nem mais uma noite. Calma, filha. Quando eu voltar, eu arrumo tudo e vou embora. Calma, não. Por favor. Vai, minha calma. Pelo amor de Deus, Léo, não faz isso. Pelo amor de Deus, Léo, não te sei de nada desse jeito. Eu penso mais um pouco, minha irmã. Minha filha, pelo amor de Deus, não tomo uma atitude dessa, minha filha. Calma. Eu vou embora, mãe. Eu vou embora porque eu não posso permitir que me expulsem, seja de onde for, por preconceito. Você está vendo, Sebastião? Fala com ela, depois ela vai embora e você vai se arrepender igual com os outros filhos. Não, Janice. Depravação na minha casa, não. Se Eleonora insiste nessa aberração, é bom ficar mesmo longe dessa família. Uma família cujo chefe não é capaz de aceitar nem acolher diferenças. Não é uma família de verdade. Não, meu Deus. Não, meu Deus. Calma, meu Deus. Calma, meu Deus. Não fica assim, Léo. Nós não estamos sozinhas no mundo. Nós estamos juntas. Eu sei. Isso é o mais importante pra mim. Então não chora, Léo. Não chora porque eu não quero ver você triste. E também não vamos deixar ninguém fazer a gente ficar triste porque a gente conseguiu se encontrar e estamos muito felizes por isso. Eu não sei viver mais sem você, Jennifer. Você é o meu amor e a minha família. Eu não sei aí. Eu não sei. Amém.